Seres esmaiados Seres esmaiados Estou a ir buscar a minha Cádia, a minha Cádia está pronta O Abílio, que é o meu mecânico, disse que ela já estava pronta Estou aqui a ir a Boutes buscar a Cádia, porque eu também tenho a vantagem de demorar uns 2 km da oficina Portanto, é sempre porreiro quando tenho que ir lá deixar, ou ir buscar algum carro meu porque assim dá sempre para ir ou ir a pé Daqui a nada já estou na oficina e já vos mostro a burra Esteja a malta Cariados, estamos a chegar agora à oficina Estão Bento do Caraças Vamos lá ver Eu ando feito tolo Ando feito tolo Ando feito tolo com a Cámara na mão Ó, já está aqui a burra Ei, Sr. Abílio Está pronta a bicha? Está assim Está pronto isso? Só caímos lá É uma firma Aquela cena do pedal que andava a bater mal Meus filhos, está aqui a burra já vou andar a partir de fim de semana Com a embreagem nova Com a embreagem nova Com a embreagem nova Aproveitei a embreagem nova Aproveitei para fazer a ruizãozita Babolina E ajeitar ali o pedal da embreagem Que eu uma vez andei a inventar Acabei de estragar o resto E salva sempre para eles O Abílio, para quem não sabe Como eu já lhes tinha falado É o gajo que matura Matura mesmo Porque eu sou o pai Eu sou piscuinhos de pacaraças E principalmente Entra em paranoia Onde deixa carinho aí Coitado Tem que levar comigo A página da oficina Vai até logo no primeiro link das descrições Ele fica aqui na Senhora da Hora É muito perto do Norte Shopping Fica a 3 minutos na início do Norte Shopping O homem é especialista em Volkswagen Por uma simples razão Está sempre para aturar-me Por isso mesmo é que ele ficou Especialista em Volkswagen Caraca Caraca Que saudades que eu ligaria isto Já não dá-me como é lá A Tótil A Tótil mesmo Como vocês puderam ver Opa Já fui buscá-la Já fui buscá-la Ao Abílio Opa Só tenho que lhe agradecer Porque ele É mesmo É mesmo altamente O gajo atura-me Atura-me mesmo Com as minhas cenas As minhas cenas Acho que vale a pena Vocês quando precisarem De alguma coisa Falem com ele Ele tem página Vou deixar a página Como eu vos disse No primeiro link das descrições Eu já trabalho com o Abílio Há muito tempo Opa É uma pessoa top Uma pessoa profissional E está sempre pronto para ajudar E para fazer o O que for preciso Os nossos carros Com as nossas cenas A gente quer às vezes mudar uma coisa Ou outra Opa Ele nunca diz que não Foi a embreagem que partiu Também já tinha muito tempo Já tinha sete anos Portanto Acho que durou Muito acima da média Aproveitem e fiz uma revisãozita Aquelas revisãozitas básicas Olhos, filtros Lá tinha um gelante Aproveitem também para trocar Para a gorrina E dar um jeitozito aqui no pedal de embreagem Porque este pedal também foi adaptado Eu neste momento Neste momento não Já há muitos anos Tenho o pedal embreagem hidráulico E ele está-me a mandar problemas Acabei por dar-me um jeitozinho E resolveu-os para mais vezes Já que ela estava parada E agora é desforçar De ter a Cádi muito tempo parada Vosso apoio tem sido fenomenal Vosso apoio tem sido espetacular Os vossos comentários têm ajudado bastante Agora começaram a aparecerem Mais nos alimentos Principalmente aqui na zona norte Tenho mandado fugido Porque Lá está Tinha Cádi São milhozito rápido Podemos dizer que a Cádi já está a rolar Malta Muito obrigado E bom fim de semana Tinha Cádi Uns video Tinha Cádi Tinha Cádi Obrigado.